Neste sábado foi a abertura oficial dos festejos farroupilhas em Pato Branco. Tradicionalistas montados a cavalo cruzaram por diversas paisagens até a chegada ao CTG Tarca Nativista. O evento festivo da cultura garruxa, que até o dia 20 de setembro, segue com programação em homenagem a líderes da Revolução Farroupilha. O evento é dedicado ao marco da Revolução Farroupilha. A chama crioula, que marca o início das atividades farroupilhas, que culmina lá no dia 20 de setembro, o dia do gaúcho, fez um percurso por Pato Branco até chegar aqui. A chama representa a coragem, a união entre as pessoas e o amor do gaúcho pela sua terra. Depois de um belo café da manhã, a chama crioula foi acesa e o grupo partiu em cavalgada. Bom, nós começamos, na verdade, era às 5 da manhã, acendendo o fogo do chão. E depois, dentro da fazenda, aguardamos nossos companheiros, que tinham na volta ali mais de 6 quilômetros, eles vieram tropeando já. Aí preparamos um café tropeiro, com feijão, tropeiro e tudo, para fazer uma boa de sustância para nós poder chegar até aqui, sem ter que parar, né, para almoçar. E, graças a Deus, foi bem tranquilo. Não aconteceu nenhum acidente, nossos animais tudo tranquilos. O que mais me chamou a atenção, nós trouxemos três crianças junto da cavalo, né, que nós temos que fazer perpetuar a nossa tradição. Então, é dessa forma que nós conseguimos puxar para frente a nossa tradição, porque alguém vai ter que tomar o nosso lugar para frente. Então, nós temos que investir nos pequenos. E nós, que já estamos quase pendurando a chuteira, temos que deixar um legado para que essa pesada nos represente mais tarde. Eventos realizados durante a Semana Farroupilha sempre são marcados pela união entre as pessoas e valores, passados dos mais velhos aos mais jovens. Hildo Borsati, patrão do CTG Tarca Nativista, reforça a importância dos festejos farroupilhas. É muito importante isso, a gente manter a tradição gaúcha, ensinar a nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, como é que é a tradição gaúcha. Então, assim, hoje é a abertura da Semana Farroupilha e se estende até dia 20, que é o dia do gaúcho. Aí, hoje teremos um arroz de galpão, amanhã tem a missa crioula, ao meio-dia será servido um costelão, aí à noite terá tertúlia e assim segue. É muito importante a perpetuação do tradicionalismo gaúcho. Hoje nós temos aqui o CTG Tarca Nativista fazendo a abertura da Semana Farroupilha. Isso engrandece muito a nossa região tradicionalista. Ela faz com que as nossas crianças entendam melhor sobre o tradicionalismo. Isso, vamos dizer que, você cultuando a tradição do gaúcho, não deixando ela morrer, isso perpetuando uma geração cheia de pessoas felizes, pessoas contentes, dentro do tradicionalismo. Eu só tenho aqui a agradecer o CTG Tarca Nativista por proporcionar essa semana maravilhosa, cheia de atividades do tradicionalismo. As comemorações seguiram neste domingo com a missa crioula e o tradicional e delicioso costelão. Para hoje e amanhã, outras ações estão previstas no CTG. Até a segunda terá uma palestra, haverá uma mateada na praça e vai ter na terça, que é o dia do gaúcho, né? O dia 20, vai ter ovelha no tacho para nós degustar. O dia 20, vai ter ovelha no tacho para nós. O dia 20, vai ter ovelha no tacho para nós. Obrigado.